Salve, salve, galera! Eu sou o Boto BC, começando mais um vídeo aqui no canal. E pra quem não sabe, galera, o Elite tá de casa nova. É isso mesmo, mano. Tenho certeza que vocês já viram nos vídeos aí do Elite, do Renato, né, mano? Então eu não vou ficar me aprofundando, mostrando a casa. Vou mostrar o que é meu. O que é meu é você e... Você é meu! Loba, é o seguinte, mano. Nós temos uma super tarefa pra fazer. Essa casa aqui, mano, pra quem não sabe, é uma casa que ela tava em funcionamento. Tinha pessoas morando aqui. E o que que acontece? Tem muita coisa pra fazer nessa casa. Bastante. Você chegou na neve? Cheguei na neve. E tá calor aqui, mano. Puta merda. Você viu? Porra! Mano, mas você prefere o calor ou a neve? Calor. Hã? Lá é muito frio, Boto. Você sabe. Eu sei. Mas calor demais é ruim. A Ana, gostou? Amor. Maravilha. Imagina, né, mano? Ela já tem um pique argentino, né? Tem. É. A mulher do Bruno, ela tem as descendências argentinas. Bom, é o seguinte, família. Pode falar uma coisa pra você? Eu já escolhi meu quarto. Eu sei, mas eu não quero saber de quarto agora. O que que você escreve? Eu quero saber que dia que você vai estrear essa piscina aí, velho. Ué, mano. É, é muito calor aqui. A piscina é grandona aqui. Mas estrear como? Não tô entendendo. Churrasco, esses negócios? Churrasco com piscina. Churrasquina. Claro, velho. Vai lá rumo ao seu quarto. Você volta pra cá. Você vai gravar o vídeo de amanhã. Ela vai entrar nessa piscina. Vou gravar o vídeo de hoje. Vou trazer a carne pra vocês aqui. Então demorou. Fechou? Tira. Boa, boa, Nath. Vai que eu tô consertando. Vocês merecem, mano. Eu tô consertando aqui. Consertando, tá piorando aí. O que que a Priscila fez com você ontem à noite que você acordou assim, bonzinho? Não, eu quero. É, eu acho pior. Oração. Ah, oração. Não, é o seguinte, eu vou fazer uma carninha aqui. Boa. Mas não é carne. Picanha. Ah, para. Ah, bom. Vai ser um bagulho muito... Vai ser uma estelinha, né, tá ligado? Ah, mano, vai ser uma carninha. Também, né? Não, vai ser não. Assim também não. Não, vai ser uma carninha, irmão. Eu vou buscar. Só que é o seguinte, eu quero perguntar pra vocês. Você já escolheu o quarto de vocês? Eu não tenho quarto. Eu também não. Você também não escolheu o meu lá. Eu já escolhi o teu. Hã? Já escolhi o teu quarto. Já? Já. Teu quarto é o que tem o ar-condicionado. Pode ser? Pode ser. Pode ser? O meu eu já escolhi também. Nath, infelizmente, não tem quarto ainda. Cara, você vai ver que eu vou ter. Mas se você quiser, eu empresto o meu pra você. Ah, você me empresta? Claro, bô. Ah, bô. É, não é, porque eu não sou um cara que mesquinho. Você é mesquinho? Eu tô vendo como que faz pra abrir aquela porta lá. Não vai mexer nas coisas dos outros. Seguinte, deixa eu fazer uma pergunta pra você antes de ir pra lá. O que você acha que eu devo fazer no meu quarto? Um tema lá, um tema assim, meio balneário, tá ligado? Não, falando assim, meio praia? É, praia. Legal, legal, gostei. E você, Gu? Meio gueto, tá ligado? Gueto, eu gosto, mano. A gueto já tá. Não, ali tá a lenda. E você, Loma? Não, balneário não. Porque se não, ele todo dia já vai estar olhando, ele vai estar sem saudade, velho. Não, mas o que você acha? Lá vem o Leandro. Fala um tema. Cara, eu acho que tem que ser tema caçador, velho. Caçador de lenda? Tá bem legal, Leandro. Guardo o Flamengo. Tá, se perra pra mim. Ah, se lascai. Não, agora falando sério. Devia ser um negócio assim, mais... Como pode dizer? Mais assim, lifestyle, eu acho. O que que é lifestyle? Várias coisinhas que você gosta. É. O que que eu gosto? Se misturado. Você me conhece só esse tempo. Você gosta de... O mar. Eu já sei que eu vou fazer o meu. Agora a gente falou, várias coisas que eu gosto. Vamos colocar uma coisa de academia ali, umas fotos dessa Nira. Vai botar uns... Vai tomar teu corpo, velho. Minha mãe. Ei, bota assim, ó. Faz, eu coloco um doce de leite com suco de acelora. É, eu vou botar... É mesmo, vou fazer um quarto da acelora pra mim. Ei, você não tem o quarto, você pode fazer o travesseiro. Eu até vim na... Sabe como coisa é no teu quarto? É Nira House. Ei, olha... Ei, sabe como é que o Bruno pode botar a cama dele? Eu vi o desenho esse dia, lembrei dele na hora. Tipo assim, não tem a roupa de cama? Era uma caixinha de Tadalapala, tá ligado? Tadalapala. É verdade, velho. Mas esse, você que usa bastante... Pode cair, não é, né? Ah, vai te errar. Não, o que você acha? Ah, eu acho que tem... Tipo assim, eu gostei de ter uma caçadora, verdade. Tipo assim... Tem uma caçadora? Caçadora. Porque a casa é dos caçadores, tem que ser um quarto temático dos caçadores. Ah, eu acho que você tem que dormir, sabe, com quem? Com o Claudio Niro, o índio de Balneário. Pô, meu pai, viado. Vai, fora, fora. Você que tá falando pra ele. Ah, vai, ô, Bruno. Eu vou falar do teu pai. O teu pai é pastor agora, né? É, vai. Vai lá arrumar, seu pai. Pô, a missa do pai do Bruno, ele começa a missa passando a sacola e termina passando a sacola. Aham, é verdade, Ian. Quando eu vou lá em Balneário, eu falei, eu passo a sacola. Eu também, eu passo a sacola ali numa cabeleireira, Leila. Nossa, você não tem quarto, né, mano? Não tem, mas você falou que vai me emprestar o seu? Não, eu te empresto a hora que você quiser. Só que não vai botar coisa da Barbie lá. Ah, não, por quê? Mano, eu vi o teu quarto, né? O teu quarto cheio de bichinho. Um quarto fofinho. Não, mano, um quarto broxante. Quando você botar marra assim, o quarto do destaque vai ser meu. Toda semana, então eu vou deixar ele bem bonitinho. Então eu começo a trabalhar bastante. Que merda, hein? Eu tô vendo, com certeza. Cara, o seu pode ser até uma casinha de boneca. O que você tá falando aí? É, a tua casa vem cá. A tua casa é aquela ali, ó. Ah, não, ali é pisão. Então, por isso, você tem a maior cara de bandido. Nossa, bandidim. Bandidim, desgançado. Mas eu falei de pequenos delitos. Isso é verdade. Mano, eu vou lá mostrar o meu quarto, já que vocês não tem nada pra fazer. Mano, a Nath, cara, podia, ó, quer ser destaque, ó. Como é que vai ser destaque? Não, Nath, tem que mostrar serviço, cara. Entendi. Galera, seguinte, meu quarto é aquele lá. E esse quarto aqui, mano, eu vou mudar. Ele tá feito de um jeito aqui, mas eu não gostei. Ele tá meio favela. Tá meio... Ó, seguinte, meu quarto tá aqui. Eu não vou mexer nessa parte, eu achei bem legal essa parte aqui. Ah, eu acho que dá pra renovar, de verdade, sim. É madeira, tá toda torta, acho que dá pra dar um talento. Você acha? Ah, acho. Por que você não faz isso na tua casa? Hã? Hã? Eu quero, eu quero fazer isso. Quer, eu quero, só quer. É, eu vou fazer, eu vou fazer. Vontade, você tem, mas não... Mas olha, eu... Por que você achar que dá pra fazer a lomba? Não, eu usou uma coisa pra ti. Nossa, o que que tá se cantando? Eu? Deixaria do jeito que tá. Tá louco, mano. Ah, tá de boa, já? Não, rapaziada, eu quero que vocês aí me ajudem. Ó, tipo assim, o que eu pensei? Vou falar a real pra vocês. Essa parede aqui, ó, essa parede aqui, eu quero botar um papel de parede. Com o quê? Então, aí... Pô, abrindo parede? É. Mas o que vai ter nessa parede? É cor, é temático? Papel de parede aqui, tá ligado? Daí, eu quero pegar, e aqui, nessa daqui, ó, se vocês estão vendo, nessa daqui, eu vou botar a cortina, que eu acho muito feito aqui, ó. Aqui em Londrina, a maioria é assim, ó, um bagulho de cadeia. Não é verdade? Na casa é assim também, né, Galdi? É verdade. É verdade, aqui. Pra exigir, e daí, ó, aqui, eu vou botar, tipo, uma cortina, vou deixar bem legal. Aquela, aquela... Ele não tem separação de vidro ali. Como é que é o nome? Box. Tem box em casa? Eu tenho. Tem? Eu tenho. E aqui não tem, né? Aqui não tem? Olha lá, uma favela, cara. E é o seguinte, vamos parar de usar o meu banheiro aqui, tá? Não, assim... Porque tem nove banheiros, vem coisar aqui. Mas eu não aguento. Daí, depois não aguento o cheiro aqui dentro. Você falou que você vai dividir comigo? Sim. Então, metade é sua, metade é mesmo. Só que é o quarto do banheiro, não. É metade, metade. Não. Ah, não. Tô usando o meu banheiro, velho. Sério? Sério. Por quê? Já volto. Você nem alcança no vaso? Nossa, velho. Que anão desgraçado. Por que falar isso? Ó, o que você acha? Vou botar um papel de parede e ficar mais? Eu acho, eu acho que se você pegar nessa pegada de lifestyle, você pode botar... Que lifestyle? Não sei. Tipo assim, ó, você pode colocar um negócio da fazenda, um negócio dos caçadores... Como você não gosta dessas coisas? Nossa, bota o seu... Como você não gosta dessas coisas, cara? É muito pertinente, cara. Se eu for botar as coisas que eu gosto... Por que você não faz assim, ó? Ó a sugestão. Por que você não coloca aí pra... Colocar coisas que ele gosta. Uma foto minha, do Calvin, do Calvin... Tá louco, meu amigo? Ah, meu avial! Se eu for botar a coisa que eu gosto aqui, eu já boto um pole dance aqui no meio. Uai, você gosta de fazer estrelas? Eu gosto? Nossa, não é jeito. Por que você não... Por que você não diz pra galera sugerir aí? Já pensou? Fazer um vídeo, ó, o inscrito tal, sugeriu, gostei da ideia, tá aqui, ó. Legal. Tá, mas eles são todos os mané. Uma dessa, a galera vai dar uma sugestão legal. Às vezes tem ideias diferentes que a gente tem, né, cara? É, então é isso aí, galera. Então bota aí a sugestão. Eu gostei do quarto gueto. Quarto gueto legal. Você não achou legal? Tem que chamar... Mas o que seria um quarto do gueto? Tipo, pichação, essas coisas? Não, sei lá, uns bagulhos muito loucos. Tipo, eu queria botar, tipo assim, aqui, aquele papel de parede que é tipo tijolinho. Tá ligado? Esse esbanjo. Porque eu tenho quarto. Eu tenho. Só uma coisa que eu tenho que fazer aqui. Pita tudo de verde. De verde? Claro, sempre que tu for gravar aqui, tu coloca o fundo que tu quiser. Croma aqui. Ah, é verdade. É verdade. Deve ser o quarto que... Você sabia que eu tenho curtido a Croma aqui? Eu vou trazer pra cá. Cada vídeo que tu fizer... Olha só. O fone tá na Grécia, também tá em Londres. Nossa, é. A primeira vez ele vai estar aqui em todos, tá? Tipo, não sai daqui, né? Mano, não, quem não sai daqui é a Nath. Agora ela vem aqui almoçar escondido. Você nem tá vindo, né? Você nem tá vindo, né? Não, nossa geladeira tá pelada ainda. Tá vendo? Eu vi umas coisas de jantar aí que aconteceu esse tempo aí, né? Não entendi. Eu vi um jantar que aconteceu aí esse tempo com a Nath aí. Ah, a Nath comeu um rato. É, a Nath comeu. É verdade. Você me lembra desse episódio? Mas é isso aí, galera. Bota aqui. Rapaz, tá certo isso? Bota aqui. Bota aqui. Porque agora a gente vai começar a reformar os quartos aqui. Eu acho que o meu vai ganhar de mais top. A outra vez já ganhou lá na mansão. Cara, ainda bem que eu nem tenho quarto. Cássão de dinheiro, tá? Você acha que não? Por isso que eu tô falando. Ainda bem que eu consigo é quarto. Tipo, saudade que não gasta. Porque ela vem aqui, pinta um bagulho de rosa e acabou. Acabou. O que, meu quarto? Ai, sua sorte quando tem um quarto. Porque eles terem isso tudo falsificado. Eu ia ter que te... Eu vou dormir na coube. Calma, calma. Fui. Fui. Então bota, vamos ver aqui se não é falsificado. Sabe, mas... Ué, vamos ver se não é real, mano. Eu tenho até o cabelo. O que o teu cabelo é falso, mano? Não, eu não falei, né? Não, eu não falei, né? Não, mas pode. O que o teu cabelo é falso, mano. Eu nem vou me rebaixar isso, tá bom? Nem vou me rebaixar, não. Tchau, rosto. Eu também vou me retirar. Eu quero impertinente. É. Não, vi a do anão. Não, não. Não, não. Ah lá, vai deitar com o lomba. Bom, galera, é isso aí. Eu vou reformar meu quarto. Hoje eu já vou atrás de algumas coisas, já. Tinta. Ó, tá queimando a coberta, ó. Ele não é louco? Tá assim, tá lá. Queimou a minha coberta, se a coberta é minha, cara. Não é da casa. Fiz incrível. Hã? Fiz incrível. Hã? Já botei a mão já, tá tudo certo. Você tá folgado, hein, mano? Não, Nath. Tá folgado, hein, velho. Papai que me ensinou. O que o papai te ensinou a mão na tua cara? Rapaziada. Que é o seguinte, eu vou fazer um quarto pancada. Ele vai começar hoje. E aí